A Operação Onzenário foi realizada em uma força-tarefa formada pela Polícia Federal, Ministério Público, Polícia Militar e Força Nacional. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Planalto e Realeza. O objetivo foi investigar denúncias de lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e posse ilegal de armas que estariam sendo praticadas por empresários locais. Foram apreendidos cheques, notas promissórias, registros financeiros, extratos bancários e R$ 37.680 em espécie. Um homem foi preso pela posse de armas sem registro. Foram apreendidas três armas e 25 munições. Toda a documentação e valores apreendidos foram entregues ao Ministério Público, que agora dará continuidade às investigações. Já a pessoa presa e as armas foram entregues na Delegacia de Capanema e estão à disposição da Justiça.